Fala pessoal, e no terceiro episódio do Nó Tático, nós conversamos com o técnico Christian de Souza do Manauara e ele vai dar uma palavrinha sobre pressão pós-perda. Eu sou Christian de Souza, tenho 46 anos, treinador do Manauara, gaúcho, e hoje é mais um quadro do Nó Tático. Pressão pós-perda é quando uma equipe tem aposta de bola e ela perde essa aposta de bola. E ela entra em um outro momento do jogo. A pós-perda pode ser caracterizada por uma rápida pressão ao adversário, aquele que detém a aposta da bola, e muitos treinadores preferem vir para trás da linha da bola e recompor a sua linha defensiva. Então a situação do momento da perda da bola depende muito do modelo de jogo e dos hábitos que esse treinador e a sua equipe treinaram durante a pré-temporada e seus treinamentos para fazer valer na hora do jogo. Tchau! 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 Tchau!